Com teoremas que garantem que uma forma fechada é exata. Acabamos de ver um exemplo em que isso não é verdade. Agora, esse exemplo é interessante, é só porque, como vocês veem, o campo associado é o campo menos yx, cujas trajetórias são circulares. E nós falamos de que se houvesse um campo gradiente, se esse fosse um campo gradiente, então haveria uma contradição ao fato de que a função da qual esse campo é gradiente, ela teria que ser crescente ao longo dessas trajetórias. Mas, consequentemente, não pode haver trajetórias fechadas, porque se o valor da função cresce ao longo desta curva, então não pode voltar ao mesmo valor. Está certo? Mas, aqui, vocês podem ver como essa questão depende do... como essa questão de se uma forma fechada é exata, depende do domínio, é de que, se em lugar de tomar o domínio como r2 menos zero, vocês tomam o domínio como r2 menos uma semirreta, então essas trajetórias desse campo deixaram de ser fechadas. Está certo? E, nesse caso, a função que vocês podem encontrar, há uma função que vocês podem encontrar, que é uma função crescente ao longo destas... destas trajetórias, que é a função ângulo. Está certo? A função ângulo, cujo ângulo aqui é zero, ela cresce ao longo desta trajetória e acaba aqui em 2π a mais. Está certo? Então, essa forma que nós definimos como a forma ômega, que é fechada, mas não é exata em r2 menos zero, no entanto, ela é exata em r2 menos uma reta. é a função ângulo. Passar por? É a diferencial da função ângulo. Então, daí por que o domínio seja interessante. Então, um teorema nessa linha é chamado habitualmente como lema de Poincaré, que diz que toda forma fechada é localmente exata. Localmente exata. Isso significa que se nós tomamos essa forma fechada, que está definida em r2 menos zero, e se nós fixamos um domínio, um ponto qualquer, em r2 menos zero, então é possível encontrar um domínio onde a forma ômega se escreve como o diferencial de uma função. Isso quer dizer localmente exata. De fato, o que nós vamos provar agora é bem mais geral. Ela vai provar, em particular, de que essa forma ômega que nós definimos aqui, ela é exata em r2 menos uma semirreta. Também. Não é somente local. Na realidade, toda forma fechada definida num domínio estrelado e exata. Nesse domínio. Estrelado significa o quê? Estrelado significa o domínio, vamos dizer, se diz estrelado quando ele tem uma forma tal que permite dizer que existe um ponto, existe um ponto no domínio tal que qualquer outro ponto desse domínio pode ser atingido atingido por retas que saem desse ponto. Certo? Então, nesse sentido, estrelado. Existe um ponto tal que se vocês tomam retas ou semirretas partindo desse ponto, vocês chegam a qualquer ponto do domínio. Então, por exemplo, uma bola é assim, vocês tomam o centro da bola e chegam a qualquer ponto da bola. R2 menos uma reta é assim também. Aqui tem que ter mais cuidado. mas também é um domínio estrelado. Muito bem, então vamos provar esse teorema usando como modelo para o domínio U. Tomemos U como uma bola centrada em zero em Rn. Então, nós temos aqui uma bola U temos aqui o zero estamos aqui em Rn e isso aqui é o esse é o domínio onde nós temos uma forma definida a qual se expressa como a I de Gc e a derivada de I em relação a Xj em qualquer ponto X coincide com a derivada de J em relação a XI para qualquer X em U e para qualquer I diferente de J isso significa que é fechada está certo? Muito bem, então queremos provar de que de fato então de fato Omega é o diferencial de uma função F está certo? Então vamos dizer que a forma fechada Omega de classe C1 está definida numa bola e é uma forma fechada satisfaz essas propriedades e então queremos provar de que Omega é de fato o diferencial de uma função está certo? Então tem que definir a função está certo? A candidata vai ser já uma prévia do que entendemos por uma integral de linha integral ao longo de de linhas então dado qualquer ponto X nessa bola o segmento que junta esse ponto vamos vamos supor de que essa é a bola de raio 1 então qualquer ponto que nós tenhamos aqui é um ponto T de X T o número real está certo? Então definimos a função F de X como sendo integral da forma tomada nos pontos T de X que 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 Está certo? Então, é a forma, é a forma evaluada nos pontos aí de Tx e considerando as funções aqui como sendo funções de diferencial de x e t, então, como funções de t, está certo? Então, essa função, queremos demonstrar que essa função, que está bem definida para qualquer x, x, y são as coordenadas do ponto x. Então, essa função é a candidata a ser diferencial, cuja diferencial é a forma ômega. Então, o que temos que provar, essencialmente, é de que a derivada de f com respeito a x, y é igual a a, y. Está certo? Então, para fixar ideias, vamos tomar a derivada de f em relação a x, 1. Está certo? E, então, aqui, ao derivar essa função em relação a x, 1, que é uma variável que está no integrando, essa derivação pode ser feita dentro do sinal de integração. Então, nós temos aqui a derivada, com respeito a x, 1, desta expressão. Mas vamos fazer uma coisa diferente, vamos colocar o contrário, para que fique mais claro. É a derivada, com respeito a x, 1, desta expressão, aqui no interior. A sexta expressão, o que é? É a1 dtx vezes x1, mais a2 dtx vezes x2, mais, etc., até a n dtx vezes xn. dtx vezes x2, mais a2 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 dtx vezes x2. Está certo? Então, somente estamos fazendo explícita essa somatória. Então, isto aqui, o que é? É a integral de 0 a 1, deste primeiro somando, o qual é o único entre eles que contém o fator x1 fora do a 1. Então, ele, o que é? É a derivada de a 1. Com respeito, lembre que isto aqui é tx1, isto aqui, é igual a tdx1, tdx2, tdxn. Está certo? Então, quando tomamos a derivada com respeito a x1, nós vamos tomar a derivada desta função com respeito à primeira variável. Está certo? no ponto tx, vezes a derivada de tx1 com respeito a x1, que é t. Está certo? Vezes, estou tomando a derivada deste aqui, e este aqui ficou não tocado. Então, eu tenho aqui ainda x1. mais, agora, eu mantenho fixo a 1, de tx, e eu derivo com respeito a x1, que é 1. Está certo? Então, esta expressão é apenas a derivada deste somando. Correto? A derivada dos outros vai ser semelhante, estamos derivando sempre com respeito a x1, em tdx, vezes t, vezes x2, mas não vai ter mais este termo, porque aqui estamos derivando com respeito a x1, e aqui não existe x1. é x2. Está certo? Então, a partir daqui, este termo repete este aqui, então você vai ter a derivada de an, com respeito a x1, em tx, vezes txn, dt. Está certo? Então, aqui podemos, vamos ordenar isto melhor, vamos colocar aqui, este termo primeiro, a1 de tx, a1 de tx, está certo? Mais, a derivada de a1, com respeito a x1, em tx, vezes tx1, que é o que temos aí. e agora, nós temos o fator t, também, para todos, então nós podemos, retirar t de aqui, retirar t de aqui, t de aqui, e então nós temos aqui, tudo isto, multiplicado por t. muito bem, então, que expressão é esta aqui? Nestas expressões aqui, a derivada de a2, com respeito a x1, é a derivada de a1, com respeito a x2. Então, isto aqui, é a derivada de a1, com respeito a x2. Passar, em tx. E este aqui, é a derivada, de a1, com respeito a xn. Perfeito. Então, nós podemos, substituir, e nós temos agora, o seguinte. Nós temos, a derivada de a1, com respeito a x1, em tx, vezes x1, mais, a derivada de a1, com respeito a x2, em tx, vezes x2, a derivada de a1, com respeito a xn, em tx, vezes xn, me corrijam se eu estou errando, se eu estiver errando. tudo isso multiplicado por t, mais, a1, tx, e tudo, de t. Perfeito. Então, aqui vocês vão, aqui vocês vão, imaginar, evidentemente, de que isso é uma derivada, ao longo de um caminho. se vocês chamam o caminho, se vocês chamam o caminho de, lambda de t, igual a tx, é um caminho definido, entre 0 e 1, começa em 0, e vai até x, então, isso aqui, o que é? Isso aqui, não é outra coisa que, a derivada de a1, com lambda de t, com respeito a t. tudo isso aqui. Está certo? Por quê? O que é a1? A1 é uma função, isso aqui, servem de que isso aqui, tem n coordenadas. Então, o que é isso aqui? Isso é uma função de n coordenadas, vocês vão derivar, com respeito a t, isso aqui é uma derivada, de composição, de duas funções, então, a derivada disto, vai ser, primeiro, a soma, das derivadas do a1, com respeito a x, está certo? No ponto, lambda de t, está certo? Vezes, a derivada de lambda de t, em relação a t. Então, vocês, vão colocar aqui, x, está certo? Está certo? Quando vocês, derivam, a função, que depende, essas coordenadas, são todas, tx1, txn. Então, primeiro, derivam a1, com respeito, a iésima coordenada, que é tx, e aí, vocês derivam, com respeito a t, aí, sobre x, e, 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 então, não é outra coisa, que o que nós temos aqui. Então, essa integral, a integral de 0 a 1, dá, derivada, com respeito a t, de a1, de lambda de t, mas lambda de t, é a mesma coisa que tx, então, vamos dizer lambda de t. Está certo? mais a1, de lambda de t. De t. Está certo? Falta um t aqui, não é? t, está certo? É isso aí. Então, isso aqui, pode ser escrito ainda, como integral, esta função aqui, não é outra coisa, que é a derivada, com respeito a t, do produto, de t, por a 1. dt. Está certo? Primeiro, derivam com respeito a t, fica a 1, depois, mantém t, e derivam a 1, com respeito a t. Está certo? Então, esta é uma integral, de uma função, que é uma derivada. Então, isto aqui, é, de fato, t a 1, evaluado entre 1 e 0. Quando t é igual a 0, isto se cancela, e quando t é igual a 1, isto vira a 1, de lambda de 1. Mas, lambda de 1, é x. Então, isto aqui, vira a 1, de x. Certo? Significa que, a derivada, com respeito a x1, e a 1, em geral, a derivada, desta função, com respeito a x, i, vai ser a i. Isto demonstra, que a função, e, de fato, tem uma diferencial que coincide com a fórmula omega. Está certo? Então, a única coisa que nós utilizamos aqui, é de que qualquer ponto no domínio, pode ser atingido por um raio que sai de um ponto fixo, no caso, 0. Está certo? Então, domínios, em particular, em qualquer bola, em qualquer bola, todas as formas fechadas são exatas. Em domínios, como eu falei, estrelados, a mesma coisa é verdade. Está certo? Então, este é chamado, o lema de Pongaré. Muito bem. Então, finalmente, vamos definir, o objeto principal, desta, primeira aula, que é, uma, integral curvilínea. Então, vamos dizer que, seria, omega, uma forma de classe C1, no aberto U, de RN, e, gamma, um caminho, em U. Está certo? Temos aqui, um aberto de RN, onde temos definido uma forma, e aqui temos, um caminho, que é uma aplicação, do intervalo, AB, não? Que vai, do ponto A, ao ponto B. Está certo? Então, o que nos, estamos nos propondo agora, é definir, o que que é, a integral, dessa, um forma, ao longo do caminho, gamma. Então, essa, essa, uma forma, não é? ela, ela, por definição, a integral, entre A e B, não é? Da forma, omega, aplicada, no ponto, omega T, vai ser uma forma diferencial, aplicada, ao vetor tangente, a curva. Se vocês, tem a expressão da forma, em um sistema de coordenadas, a integral de ômega, ao longo de gama, pode se escrever, também, como a soma, das integrais, das integrais, de A a B, das raízes, no ponto, gama de T, aplicada, as coordenadas, da curva, em que aqui, gama de T, se está escrevendo como, x1 de T, xn de T, está certo? Então, isso é, isso é o que se denomina, a integral, de uma forma diferencial, ao longo do caminho, gama. Certo? Em cada ponto, nós temos, o vetor, gama linha de T, que é um vetor, tangente, a curva, e, nós temos, a, a forma, nesse ponto, aplicada a esse, a esse vetor. Está certo? Muito bem. Então, para ver, o que significa, essa integral, se a diferencial, se essa forma diferencial, é exata? Então, se essa forma diferencial, é exata, isso é, se o diferencial, de uma função, de uma função, então, essa integral, de omega, ao longo de gama, ela vai ser, definida, por omega, isso é, df, no ponto, gama de T, aplicada, a gama linha de T, de T, mas isso aqui, não é outra coisa, que a integral, entre A e B, da derivada, com respeito a T, da composição, de f, com gama de T, de T, está certo? nesta coisa, nesta coisa, nesta coisa, nesta coisa, é uma integral, exata, está certo? Isso significa, de que, f, a integral disso aqui, é f, em gama de B, menos, f, em gama de A, quando há, uma forma, e uma forma, exata, então, a integral, ao longo do caminho, só depende das extremidades, está certo? Só depende, dos valores, que a função, atinge, nas extremidades, não é? Então, em particular, se vocês têm, uma forma fechada, numa bola, então, a integral, a integral, ao longo, de qualquer caminho, entre dois pontos, 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 x e x linha, a integral é a mesma, porque ela só depende, dos valores, da função, nas extremidades, está certo? Se ela é fechada, nós vimos que, como este é um domínio estrelado, ômega, é a diferencial, de uma função, está certo? E então, a integral, de ômega, ao longo, de qualquer caminho, gama, entre os dois pontos, é o valor, da função, em x linha, menos, o valor da função, em x, está certo? Independentemente, do caminho, que vocês tomem, para chegar lá, vocês podem mudar, o gama, está certo? Pelo fato, de que aqui, a forma, é uma forma exata, então, isso significa, de que, o valor, da integral, ao longo, de qualquer caminho, se esse caminho, junta, os dois pontos, então, independe, a integral, independe do caminho. muito bem, vamos parar por aqui, na próxima, na próxima aula, vamos definir, vamos ver, as propriedades, homotópicas, essas integrais, e derivar, algum teorema, importante.